Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês o que vocês têm que fazer para a orquídea simbídeo de vocês florescerem. Vou fazer também nesse vídeo o replantinho aqui para o vaso, o passo a passo para que vocês saibam qual substrato bom para o simbídeo, o que vocês têm que fazer para depois que replantar, ela adaptar com o novo substrato, com o novo vaso. Então vamos lá? Aproveita que está no início do vídeo e já se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Todo domingo às 18 horas eu coloco vídeo sobre plantas aqui e você vai aprendendo comigo no dia a dia, ok? Combinado? Então vamos lá! Orquídea simbídeo, nós temos a maioria deles que florescem no inverno, são geralmente essas flores maiores, Então são bem bonitos, cores são várias, inúmeras cores. E nós temos os que florescem no verão, que são de flores menores, não sei se vocês já viram, flores menores, costumam até dar mais flores na mesma arte floral. Nós temos o simbídeo ereto, que é esse aqui, nós temos também o simbídeo pendente. Tanto o simbídeo pendente como o ereto, tudo que eu vou falar aqui serve para os dois, tá? Qual que é o ambiente? A primeira coisa para o simbídeo florescer, ambiente. Nós vamos colocar ele em luz indireta, então muita claridade, muita, sem sol direto. Nas regiões sul do país, eu converso muito aqui com os... eu converso lá no Instagram, muito lá no direct, com os meus seguidores de lá. E se você também não me acompanha pelo Instagram, vai lá, me acompanha, que lá eu tiro dúvida, eu converso com vocês todos os dias. Tem uma seguidora que me mandou uma foto que o dela fica no sol o dia todo, no sul do país. O resto não, o resto tem que ser realmente luz indireta. Você vai colocar no lugar arejado, não pode ter corrente de vento. Corrente de vento as orquídeas não gostam. E o principal desse ambiente, além de muita luz, você vai colocar no local que pega o frio da noite. Então é debaixo de uma árvore, você não vai colocar ele numa varanda, dentro de casa, porque ele precisa dessa diferença de temperatura e de luz entre o dia e a noite, certo? Então debaixo de árvore é o melhor local. Não pode ser uma árvore de copa muito fechada, porque senão vai dar muita sombra e ele não floresce. O sibídio pode ser plantado em vaso de plástico, em vaso de barro. Lembrando que sempre que você planta, qualquer planta em vaso de barro, você tem que regar mais do que de plástico, porque o plástico retém mais a umidade. A orquídea sibídio é uma orquídea de terra, terrícola, como outras que eu vou deixar aqui para vocês a foto com quais são as orquídeas de terra. Então você não vai colocar casca de pinho, chip de coco, musgo, nessas orquídeas. É outro substrato que eu vou passar aqui para vocês, o que mais funciona aqui para mim. Então vocês podem plantar ele em vaso ou no chão. Como ele é terrícola, de terra, você pode plantar ele também no chão. Lá na casa da minha mãe eu tenho ele no chão, floresce muito, fica assim maravilhoso. Então o ambiente é esse. Como que é a rega? Toda orquídea terrícola, orquídea de terra, como simbide, orquídea bambu, orquídea sapatinho e outras que eu já coloquei aqui para vocês, vocês mantêm o substrato levemente úmido, mas para esperando secar, para depois regar novamente. Aí rega bastante, qualquer horário na parte da manhã. Orquídea tem propição a fungo, já até falando aqui em pragas e doenças. Orquídea tem muita propição a fungo. E fungo é por excesso de umidade. Então evita regar as orquídeas à tardezinha. Eu não gosto de regar planta nenhuma à tardezinha. Eu gosto de regar de manhã. Claro que horta tem que ser regada de manhã e de tarde, ok. Mas as outras plantas eu gosto de regar só de manhã. Bastante água. Rega. Na hora que o substrato estiver quase seco, você pode regar novamente. Orquídeas terrícolas é diferente até a rega do que as epífitas. Porque as epífitas a gente espera o substrato secar. E as terrícolas não necessariamente. Ela é muito exigente a adubação. Toda orquídea, pra falar a verdade. Qual adubo? O adubo é próprio para orquídeas. Tem que estar lá na embalagem. Siga o rótulo direitinho. Não vai colocar adubo a mais. Então tá lá. Adubo para orquídeas. Quinzenalmente. Viu? Mais especificações sobre adubação. Vocês me acompanham lá no Instagram, que sempre eu tô adubando e mostrando tudo direitinho. Agora, qual o substrato que vocês vão usar? O substrato que eu uso pra todas as minhas terrícolas é uma parte de areia grossa de construção, uma parte de humus de minhoca e uma parte de brita zero. Quando que eu vou replantar a minha orquídea simbídeo? Quando eu perceber que ela não tá florescendo mais. Ou então que tá muito cheio o vaso. E sempre que você vai replantar? Após a floração. Quando eu compro a orquídea, Ana, eu já replanto. O simbídeo eu gosto de replantar imediatamente. Vocês vão ver que quase não tem substrato. E sempre o vaso de simbídeo, ele é maior. Tá vendo? Mais alto. Então, eu pego um vaso um pouco maior do que está. Coloco no vaso o dreno. No caso aqui, eu coloquei brita. Nós vamos tirar aqui, ó, do vaso. Agora, vocês podem tirar aqui todo o substrato e regar. Regar não, lavar as raízes. Então, nós vamos tirar todo o substrato e lavar as raízes. Depois de lavado as raízes, nós vamos colocar o substrato. Posicioná-lo no vaso. Ó, vamos ver aqui como que vai ficar. Mais ou menos dessa altura. Nada de burro para baixo. Então, aqui, até aqui que nós vamos colocar substrato. Vamos pôr mais aqui. Lembrando que orquídea simbídeo é orquídea de clima mais frio. Então, no país, no norte, no nordeste, geralmente não costuma florescer. Mas não fiquem tristes. Temos orquídeas que são mais para essa região de climas mais quentes. Vou deixar aqui para vocês. Assim como tem orquídeas de climas mais frios. Então, eu vou deixar aqui anotadinho alguma delas para vocês. Mas tem, assim, muito mais. E qual a melhor hora de você comprar orquídea simbídeo? No inverno, quando elas estão florescendo. Então, cai bem o preço. Isso serve para toda orquídea. Então, você vê que está na época de florescimento do endóbrio. Cai o preço. Fica com o preço mais em conta. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o plantinho. Não é necessário você cortar as raízes, tá? Ah, mas tem orquidófilo que fala que corta a raiz. A própria planta descarta a raiz que ela não precisa. E, assim, vários caminhos chegam a Roma. Já ouviram aquele ditado? Então, assim, eu faço de um jeito. Outra pessoa faz de outro. Há várias maneiras de estar fazendo. E depois que você faz o replante de qualquer orquídea. Três semanas em pouca luz. Para depois colocar ela no lugar definitivo. E quando você faz o replante de uma orquídea. A flor pode ser que dure menos. Por isso que eu falei que é bom replantar após a floração. Ok? Atenção para esses batidinhos que eu dei. Da compactação certa aqui para o plantio do simbídio. Lembrando que, como ele está aqui com pseudobulgos novos para esses lados. Deixei aqui, ó. Todos os lados aqui com pseudobulgos novos para ele crescer. O lugar que o pseudobulgo está velho. Então, deixei mais aqui encostado. Você vai cortar pseudobulgo? Não. Não corte. Porque o pseudobulgo mesmo velho. Ele leva água e nutriente para os outros. Agora, se você perceber que está assim morto, morto. Aí você pode tirar. Qualquer dúvida que você ficou em orquídea simbídio. Específico, por exemplo. Toda orquídea gosta de alta umidade do ar. Então, alta umidade do ar debaixo de árvore. Ok? Mas outro jeito de ter alta umidade do ar. Se você quiser ver também sobre outras orquídeas. Eu tenho uma playlist aqui. Uma pasta só de orquídeas. Vou deixar o link dessa pasta aqui na descrição abaixo. E também no card. Qualquer dúvida que se você ficou com este vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários. E não deixe de mandar o link desse vídeo para alguém. Que você sabe que vai gostar, né? Saber como cultivar orquídea simbídio. Te espero também lá no meu Instagram. Fico muito grata de você estar aqui assistindo esse vídeo. Um beijo, gratidão e até o próximo vídeo.